Música Mergulhadores povo de Bajal Um grupo que literalmente nasceu pra isso O povo de Bajal mergulhadores de arquipélago, malaio, passa quase toda a vida no mar Eles vivem em um barco ou em cabanas empoleiradas, em palafitas, em recifes rasos E migram de lugar para outro lugar Em flotilhas que carregam clãs inteiros Eles sobrevivem em uma dieta composta quase inteiramente de frutos do mar E para coletar, gastam 60% do seu dia trabalhando embaixo de água Bom, como vocês podem ver a imagem aí, né? Deles pescando e tal O povo Bajal, mergulhadores habilidades prodigiosas O Wikipédia informa que o Sama Bajal São tradicionalmente das muitas ilhas do arquipélago do Sulu Nas Filipinas Áreas costeiras de Mindanao Norte e Leste do Boronel No mar de Celebs E ao longo das ilhas indonésias orientais Não é novidade que suas habilidades de mergulho são prodigiosas Eles às vezes descem mais de 70 metros E podem permanecer submersos por até 5 minutos Pensam pessoal Eles conseguem ficar 5 minutos debaixo d'água E conseguem mergulhar 70 metros Eu mesmo não consigo fazer isso Usam nada mais do que um conjunto de pesos Para reduzir a flutabilidade em um par de óculos de madeira Com lentes feitas de sucatas resistentes à distorção pela pressão Imagina Como que eles conseguem fazer isso? Tem deles que nem precisa de peso Já flutua e vai descendo aos poucos Suas características genéticas que os adaptam ao seu estilo de vida Qual seriam? Como os Bajal tem vivido assim por muito tempo Evidências históricas Supreendem pelo menos mil anos Pesquisadores especulam que eles carregam características genéticas Que os adaptam ao seu estilo de vida Agora Melissa Larto E as lições da Universidade de Califórnia em Berkeley Mostraram que isso é verdade Crianças de até 4 anos pescam peixes, polvos e lagostas De barcos artesanais na costa de leste de Sabá Na Malásia Junto com suas famílias Moram em cabanas de madeira sobre palafitas E trocam seus frutos do mar por necessidade Como ilhéus na cidade de San Orna Vocês podem ver aí São cena deles pescando Viu pessoal Eu não consigo nem morder esse povo aí Os besteiros jeitor Ent�무ens girl Olha os dedos kunna Olha o cara piscando Olha os dedos Olha o cara piscando Ficou 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 É olha aí pessoal alguns deles usam peso tal para descer o que nem tava falando no começo né e outros não precisam de peso ó não precisa de peso e simplesmente 10 flutuam o outro ele segurando ó limpando a concha alguns desses aí é para comer outros pode ser para tirar a pérola que dá dinheiro para eles né aí só se consegue pescar um camarão desse jeito eu não consigo são muitos habilidosos de bastacos e a cena do pai e filho ensinando ele a mergulhar E aí 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 muito bacana né pessoal como é que são feitas as casinhas deles todas de madeiras são todas de madeiras no mar são meio que pequenos bambus como vocês podem ver Crianças brincam, mergulham, aprendendo a mergulhar muito top, olha como que são as casinhas pessoal aqui olha só mais de uma cena deles limpando a concha para pegar o que tem dentro eu acho que é para comer pessoal mas possivelmente eles não comem possivelmente estão procurando a pérola, cenas deles mergulhando, vou pegar mais outras cenas bom pessoal o povo de bajau é refugiado das filipinas e escolheu viver no mar por toda a vida todos os dias as crianças pegam seus pirogas artesanais equipadas com uma rede e lança partem em busca de uma de uma comida para eles sobreviverem as crianças não têm oportunidade de ir à escola como vocês podem ver eles vivem no mar e não tem um tipo de escola portanto sem perspectivas futuras a resposta do mergulho impedir o resto impedir o rosto em água fria exigir que prenda a respiração diz a economista anciana o que é conhecido como a resposta do mergulho isso envolve redução de frequências cardíacas para economizar oxigênio muitos deles consegue como tinha falado mergulhar até 60 70 metros de profundidade e ficam cinco segundos cinco segundos cinco minutos é debaixo d'água e o redirecionamento do sangue dos tecidos superficiais para os órgãos mais sensíveis ao oxigênio como o corpo cérebro coração e pulmões é contratação do baço um órgão que atua com uma e tipo uma reserva de emergência de glóbulos vermelhos oxigenados de modo que o suprimento aumentado dessas células é liberado na corrente sanguínea e com isso eles conseguem demorar mais tempo para buscar o fôlego tipo ar de oxigênio entendeu bom pessoal por hoje é só espero que tenha gostado do nosso vídeo nossos nossos pesquisas vídeos que nós fizemos e vou falar para vocês pessoal eu confesso que me surpreendi com esse povo aí esse povo bajal porque não é todo mundo que consegue fazer o que eles fazem né tipo não é só um e duas pessoas que fazem é o clã inteiro deles que fazem isso a cultura deles e é isso pessoal se você não é inscrito se inscreve no nosso canal deixe seu curtir se você não gostou deixe no comentário a gente vai trazer mais novos conteúdos espero que você tenha gostado